De vez em quando eu tomava uma sopa na minha casa com o Raul, que minha mãe nessa época morava comigo e ela preparava, sabe aquela sopa da Xuxa que tem aquelas letrinhas, sopinha da Xuxa? Pois é. Aí um dia minha mãe preparava com o maior carinho e ele se amarrava e eu também, então ficávamos os dois entre uma canção e outra tomando a sopinha da Xuxa. Aí um dia ele tinha tomado meia garrafa de whisky com sopa e disse pra mim, que ele disse pra mim, macidez, você já imaginou? Eu disse, o que Raulzinho? Ele disse, você já imaginou lá fora quanta gente deve estar pensando que a gente está cheirando uma carreira atrás da outra e a gente aqui tomando a sopinha da Xuxa? As aparências, as aparências às vezes, às vezes, engano, só às vezes. Só às vezes. É como essa gente que fala, eu não tenho preconceito. Eu não tenho preconceito. Como eu não tenho preconceito? Se eu não tenho preconceito, eu sou um sujeito cheio de preconceitos. A palavra preconceito quer dizer exatamente o quê? Um raciocínio anterior ao fato. Se você é capaz de prever que algo vai acontecer, você é burro. Se você não tem preconceito, eu sinto muito, você é burro. Eu, por exemplo, eu nunca fico sem preconceito. Por quê? Toda vez que eu constato que um preconceito meu estava errado, eu jogo ele fora, eu substituo um por outro, um na hora, meus bolsos andam cheios de preconceito. Um preconceito pra cá, pra emprestar, pra vender. E pior do que isso, velho, é que você vê muito isso em televisão, essa gente de novela falando assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Eu só me arrependo do que eu não fiz. Mais uma vez eu digo, por que é burro? Porque se nós tivéssemos a capacidade de reverter algumas besteiras que fizemos na vida, algumas até que prejudicamos outras pessoas, com toda certeza não falhamos. Mas as pessoas ficam repetindo essas baboseiras que elas ouvem no Faustão e no Bubu e nesse negócio, e aí vai... Eu tô à vontade pra falar porque eu já criei disco de platina, eu já criei disco de ouro e já criei disco de couro, que é quando eu não vendi merda nenhuma. Aliás, eu nunca fiz disco pensando em vender, eu sou um cara tão egoísta que eu faço disco pra mim. É que eu dou sorte, eu sou um sujeito de sorte, então tem um monte de gente que gosta do que eu faço e acaba lá. Mas na verdade eu sou um egoísta, nada. Oh yeah! Eu queria chamar aqui no palco, um guitarrista que vai dar uma coisa comigo hoje. E mais uma vez distribuindo o seu charme inequívoco, Nick Jagger! Aliás, se vocês repararem com atenção, é uma mistura também de Ron Wood e Kiss Richard. Ele é os Rolling Stones, um só. É um Stone Combo! Nós dois, novos escuros, a gente tá parecendo o Leopoldo e o Robertinho. Ele é o Leopoldo e o Leopoldo e o Leopoldo. Ele é o Leopoldo e o Leopoldo. Essa é uma canção que eu gravei originalmente como Orquestra Sinfônica. 35 músicos tocando ao mesmo tempo E depois Eu fiquei muito tempo sem tocar Porque toda vez que eu tentava Eu achava que faltavam Os outros 34 E Depois eu percebi que As nuances Que você consegue extrair Em diferentes situações Elas são muito mais interessantes do que a certeza Aliás, Oscar Wilde Ele dizia O que dá encanto à vida Não são as certezas São as incertezas E é exatamente isso É você poder no campo da arte, no campo da música Poder arriscar um pouco Arriscar a errar, inclusive Essa é que é a minha motivação maior Todas as vezes que eu tento Me expressar musicalmente A ideia é de que Nós podemos mais, sim Eles passam o tempo todo Dizendo pra nós Que nós não podemos mais E é quase uma insistência orgânica Dizer que sim Nós somos capazes de fazer algo melhor Do que o Big Brother Brasil Nós somos capazes de ir além De não ficar assistindo O bando de semi-analfabetos ali Se auto-elogiando E dizer Vai estudar alguma coisa Vai fazer alguma coisa de útil na vida Além de mexer a bunda nessa piscina Vai crescer Vai se desenvolver E como nós assistimos A verdade é essa Então torna-se o programa De maior audiência Da televisão brasileira Com perdão da má palavra Aquela bosta Aliás, no caso Acho que nem é uma má palavra Acho que se adequa Nós temos vida própria A gente não precisa viver a vida dos outros De ficar olhando através de um buraquinho Olha, será que ele é legal? Será que ele é boazinha? Será que ele é escroto? Isso é coisa do jardim de infância Ah, eu não tenho tempo pra isso Eu não tenho tempo pra isso Eu não tenho tempo nem pra Deus Nem pra diabo Nem pra céu Nem pra inferno Eu tenho uma vida tão intensa Mas tão intensa Você está entendendo? Eu não posso ficar nessa De querer saber como é a vida do próximo Eu estou me lixando com a vida do próximo Você está entendendo? A minha vida é muito intensa Se eu viver mais 2, 3 anos Aliás Essa semana eu fiz 57 anos Dá licença Licença O que quer dizer que se eu viver mais 1 ou 2 Eu já estou absolutamente satisfeito Eu vivi 57, bicho Mas foi 57 que estão valendo a pena pra cacete E tem neguinho aí que tem 102 E não viveu a metade do que eu vivi Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Vai 69, 69 69? 69? 69 tem hora em lugar, bicho E companhia certa também Não pode ser assim 69, 69 Ou seja, toda vez que eu sou no palco Alguém grita Ou uma multidão grita Bota pra foder Da intensidade que vocês gritam isso Eu precisaria ser dono da família miliária Não é verdade? 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 Esses shows de sem banda Eles são ótimos por causa dessa possibilidade De que alguém fale algo e que eu fale aqui Que vocês interviram Quando você está tocando com banda É tudo muito Uma atrás da outra Uma atrás da outra Aqui é legal É pertinho Eu vejo razoavelmente por trás das minhas leites escuras Eu vejo o rosto de vocês Quantos anos você tem? Oito Oito Qual é o seu nome? Beatriz E você? João João Douglas Quantos anos você tem em Douglas? Três Três Seis Desculpa, desculpa, desculpa Eu tenho fãs de seis anos Tá vendo? Uau Nada de me trair ouvindo a Xuxa, hein?